A todos uma salvação fraterna. Desejo dizer-vos que é com profunda tristeza e mágoa que me dirijo a todos os fiéis da Arquidiocese de Évora e em especial aos paroquianos de Viana do Alentejo e aos peregrinos e romeiros do Santuário de Nossa Senhora D'Ais para vos dar nota de uma informação que a todos nos entristece. Fui informado, a meados de 2020, por relato oral dos parques de Viana do Alentejo do desaparecimento que remonta a agosto de 2009 de um conjunto de ofertas feitas por fiéis que peregrinam ao Santuário de Nossa Senhora D'Ais. Muitas delas estão descritas no inventário oficial da Arquidiocese. No dia 26 de junho de 2020, fiz participação à Polícia Judiciária, a quem manifestei a nossa total colaboração para o apuramento de toda a verdade. Peço a Deus que me dê e nos dê a coragem da verdade. Sem que esta informação entristece e fere duramente o povo cristão, cujas ofertas são fruto de privações e de uma fé profunda a Deus. Partilho e úno-me, profunda e intimamente, a essa tristeza. Em nome da Arquidiocese, peço perdão a Deus e peço perdão aos cristãos pela parte da responsabilidade que possa caber à Arquidiocese, no que ocorreu e que a investigação judiciária irá apurar. Estamos na fase final das obras do Restauro do Santuário. A sua reabertura, a realizar logo o que as circunstâncias sanitárias o permitam, irá assim cruzar luz e sombra. Quero assinalar e enaltecer a dedicação da Comissão de Obras, bem como da atual equipa paroquial. A Arquidiocese está a tomar as medidas necessárias para o reforço, uma proteção e salvaguarda do seu património. À medida que tenhámos novas informações, poremos à vossa disposição no site da Arquidiocese, onde já se encontram alguns dados complementares. A todos, muito obrigado.